Boa noite, Brasil! É isso mesmo, Brasil! Você tava esperando uma loira? Não! Caiu do cavalo agora! É o dragão de Komodo! É porque agora nós vamos começar o programa trazendo ele que veio nos visitar hoje! Quem? Olha só, o grande apresentador... Quem? Bolinha! Pois a linda maestro vai e arrebenta no clube do Bolinha com vocês ele, que veio da Coab, é gente da gente! Vai, Netinho de Paula! É o seguinte, gente, queria mandar um super beijão aos manos que estão aqui presentes e eu quero falar pra vocês que o pagode vai comer solto hoje aqui com a gente! Sabe por quê? Adivinha, mano! Ah, vai! Porque é o seguinte, aqui só tem elite! É ou não é? Vai! Você sabe que programa você está? Francamente, viu? Videoshow! Quem videoshow? Ah, te enganei! É lógico! É isso mesmo, você está no programa da Vani Franco, francamente! Isso, francamente! E ela vai falar! E ela vai falar! Mas hoje nós dispensamos ela, porque não está mais, não! Nós estamos tomando conta do programa! Aqui o programa é nosso, é todo nosso! Esquece agora que a partir de hoje o cenário vai mudar, vai tudo mudar, gente! Então se prepare para o que vai acontecer dentro de instantes, aqui no nosso programa! Isso! São mais de 6 milhões de pessoas nos assistindo agora, nesse momento! 6 milhões de pessoas! Isso! Vai ver a gente agora! Aqui! No Francamente! E ela! É meu programa! Meu! Hoje! É meu programa, gente! Foi seu! Agora é nosso! Ela montou uma coisa errada com esse vídeo! Isso mesmo! É errado! O que está errado é uma loira e morena! É! Francamente com o Mãe Franco? Isso! Então dá licença, gente! Vem! 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 Que aqui é meu programa! E é dela! Sujou! 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 Sujou total! Sujou total! Eu estou assim, meia perdida! Hoje é o primeiro programa! O primeiro programa de 2020! O primeiro programa de 2020 é nosso! Sabe por quê? Somos bonitos! Somos maravilhosos! Nós trouxemos a notícia! A notícia verdadeira para você! Isso mesmo! Só que é o seguinte! Quem manda aqui sou eu, a loira! Tá? Quem manda aqui sou eu! Vamos fazer certo nessa bagunça! Vamos certo! Então vou pra lá! Que meu nome não é bagunça! Galera! Oi! E aí